Redmi Note 8, bloqueado com Conta Mi. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método para você desbloquear, fazê-lo sem definitivo, num método diferente que eu ainda não postei aqui no canal. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Locktool, Chimera, Borrow Schematics e ZXW. Quer ativar qualquer uma dessas ferramentas, é só me chamar aqui. Link na descrição para você falar comigo e ativar qualquer uma dessas ferramentas aí. E eu estou com o Redmi Note 8, ele está bloqueado na Conta Mi. E eu vou fazer o semidefinitivo dele aqui para você, porém, o método que eu ainda não postei no canal. O método que eu vou fazer é com o método EDL, que é exclusivo para processadores Qualcomm. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu faço isso. Eu trago novos conteúdos, conteúdos práticos, conteúdos atualizados, que vão fazer você se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever aqui no canal. E também vou te dar acesso ao nosso conteúdo gratuito para você baixar aplicativos, programas e drivers que eu uso nos procedimentos, tá certo? Então, link vai estar na descrição para você baixar vários programas gratuitos. Agora, é claro que existem licenças pagas também, então fica atento a isso aí. Mas tem muito conteúdo para você baixar aqui no nosso site. Então, agora, vem comigo, vamos retirar a conta Mi de Redmi Note 8 com o método EDL. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar a conta Mi do Note 8, do que você vai precisar? Você vai precisar ter os drivers instalados aí no seu computador, os drivers Qualcomm. Vou deixar o link na descrição para você baixar e instalar nesses drives. Você vai precisar ter também o Lock Tool ativada. Ativa seu Lock Tool comigo, o link vai estar na descrição para você ativar. Três meses, seis meses ou doze meses. Também, você vai precisar ter o Test Point. Olha só, vou deixar a foto do Test Point, o Test Point bonito. Você precisa abrir o aparelho, tá? Então, vou deixar o Test Point aí para você. Você vai precisar também de uma pinça. Vou te mostrar aqui, ó. A pinça já está aqui do ladinho aí. Uma pinça metálica. Eu gosto de usar pinça curva, mas você pode fazer com pinça reta também. Não tem problema nenhum, tá certo? Agora, vamos lá para o procedimento. Vamos abrir o Lock Tool. Lock Tool aberta. O Lock Tool aberta, olha só. Acabei de fazer a atualização desse dispositivo. Depois que eu conectei no Wi-Fi, ele pediu conta Mi. Então, nós vamos aqui na guia Security. Vamos colocar o codinome. Você pode colocar o codinome dele, se você souber. Ginkgo. Aqui, ó. Tem o Ginkgo. Vou pegar esse aqui. E aqui, ó. Você tem as opções para Brom barra EDL. No caso, Brom quando o processador é Mediatek e EDL para processador Qualcomm. Então, aqui, ó. Reset, Disable, Mi Cloud. Essa opção aqui. Agora, vou te mostrar aqui no aparelho. Vem comigo. O aparelho está aí. Eu vou deixar o cabo desconectado. Está até desconectado. Está aqui. Vou virar o aparelho. Você vê o Test Point. Foto do Test Point. Você já viu. O cabo está desconectado. Vou desconectar o flex da bateria. Desconectei o flex da bateria aqui. Desconectadinho. Beleza. O Test Point dele. A foto está aí para você ver, ó. Deixa eu buscar aqui. Minimizar. Está aqui, ó. O Test Point está aí. Então, tem erro. O Test Point está aí para você fazer. O Test Point bonitinho, bem organizado. Fá somente nesses dois pontinhos aqui que você vai conectar a pinça aqui. Ok? E o método é muito simples. Você conecta o Test Point aqui. O cabo está na sua mão. Continua na sua mão. E aí, você pluga no computador. Então, mantendo a pinça aqui. Escapou um pouquinho e ainda deu. Ok? Aqui, agora, ó. Ele foi reconhecido. Com 16 Qualcomm HS USB QD Loader. Foi reconhecido. Pronto. É só isso que eu precisava. Ok? Feito isso, você vem agora. Reset, disable, micload. Vamos lá? Aguardo o procedimento. O procedimento é bem rapidinho, hein? De quebra, ele detira a conta Google para você aí, tá? A conta Google vai sair também. De brinde. Ok? Fez a leitura, ó. Rapidão. Ó, já foi. Aqui, ó. Erase FRP. Primeiro, Erase. User Data. Intervista do usuário. Micload. E Erase FRP. Procedimento feito com sucesso. Reboot, ele não vai ligar porque o flex da bateria está desconectado, tá certo? Mas, eu vou agora virar o aparelho e eu quero pedir para você, enquanto isso, deixar o comentário. Aí, você já fez esse método? Você já fez algum aparelho, um semidefinitivo, usando uma outra ferramenta? E outra coisa, você precisou fazer test-point ou não? Fala para mim e deixe o seu comentário, é extremamente importante. Agora, vamos lá, fazer a inicialização. Todo o processo agora é no aparelho. Vamos lá. Então, está aqui. O aparelho está aqui. Vou desconectar o cabo. E vou plugar aqui, ó. Pluguei. Agora, vamos ligar o dispositivo. Enquanto o dispositivo segue inicializando, demora um pouquinho aí, ó. Até recetando. Eu tenho uma grande novidade que eu preciso compartilhar com você. Que está vendo esse vídeo, que está conhecendo o canal pela primeira vez, ou você que já é inscrito. Olha só que novidade incrível que nós temos agora. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio em software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum. Está começando do zero. Tem curso para intermediário, focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado, para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. O aparelho terminou de inicializar. E toda vez que você faz o sempre-definitivo, você tem que conectar o aparelho no Wi-Fi. Tem que conectar. Por quê? Porque talvez ele pode voltar o bloqueio. Vai depender da forma que foi feito. Então, vou fazer as configurações iniciais e conectar no Wi-Fi. Muito bem, eu pulei as configurações iniciais. Mas, como eu te disse, agora tem um pulinho do gráfico. Espera aí, fica comigo que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Você precisa aqui, conectar no Wi-Fi. E esse aparelhinho, o Wi-Fi está ativado. Você tem que conectar no Wi-Fi, buscar a rede. E a partir daí, você vai testar. Eu já fiz os testes com esse aparelho, já gravei. E para adiantar um pouquinho, eu vou te mostrar, vou deixar aqui no card, aqui, um vídeo, um outro vídeo que eu mostro também como desplicar, como fazer um brick desse mesmo aparelho aqui. São vários procedimentos que a gente grava e deixa aqui no canal. Mas não esquece, toda vez que você faz um procedimento de retirada de conta Mi, você deve testar o Wi-Fi para verificar se foi feito sim ou não. Então, é isso. Eu vou deixar o card aqui. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar a sininho da notificação. Não esquece, porque isso ajuda o canal a continuar e ajuda o canal a crescer também. E, é claro, cada vez mais, trazendo mais conteúdo para você. Agora, eu te encontro lá no próximo vídeo. Fica com Deus e aquele abraço!